Mãe é presa por suspeita de matar filha de 11 meses em Novo Oriente, aqui no Ceará. Vamos com as notícias aí da polícia. O que é isso? Mandado de prisão preventiva foi cumprido neste sábado, dia 20, em desfavor de uma mulher de 34 anos, suspeita de envolvimento na morte da própria filha, uma bebê de 11 meses. O caso ocorreu em Novo Oriente, que fica a 402 quilômetros de distância de Fortaleza. As investigações são realizadas pela Delegacia Municipal do município. Conforme informações da Polícia Civil do Ceará, o corpo da vítima deu entrada em uma unidade de saúde da região, na última segunda-feira, dia 15, com sinais de asfixia. Após laudo da perícia forense do Estado, confirmou, né, os indícios de crime, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva contra a suspeita. A mulher foi conduzida para a unidade policial, onde o mandado por homicídio foi cumprido após os procedimentos sobre o fato serem concluídos. A mulher foi colocada à disposição da justiça. Matou a criança asfixiada? Meu Deus do céu! Ela que é mãe, né? Ela mata a filha, imagina a sua filha. Fique sabendo de tudo com José Lio Leite.